Mato Grosso do Sul é o quinto estado com maior incidência de raios em todo o país. E essas descargas elétricas continuam fazendo vítimas. Três pessoas estão internadas na Santa Casa em tratamento porque foram atingidas por raios. Veja só. Há 15 dias, Alexandre está internado na Santa Casa. Ele foi atingido por um raio enquanto trabalhava em uma fazenda em Corumbá. Estavam limpando o pasto, né? E aí veio um tempo e começou a querer garoar, uma garoinha fina. Aí tinha mais dois companheiros comigo, aí falei pra eles, vamos parar um pouco, né? Deixar essa garoa passar. E aí eu fui lá e deitei em cima de uma tora lá. A única coisa que eu lembro. E cobrir com a capa, falei, vou deitar um pouquinho, aproveitar essa garoa. Daí não vi mais nada. O acidente provocou queimaduras de terceiro grau no tórax, no rosto e nas pernas. Ele trabalha na área desde os 12 anos e diz nunca ter visto alguém ser vítima de raio na região. Nunca vi na minha vida. Dois irmãos também se recuperam na Santa Casa vítimas de raio. Eles não falam português. A família é de uma aldeia em Paranhos. Cleido é o mais novo, de 12 anos. Ele teve várias queimaduras de segundo grau pelo corpo. A mãe dos meninos disse que o acidente ocorreu quando eles nadavam em um rio e começou a chover. O filho mais velho, José da Silva, de 18 anos, foi o que teve ferimentos mais graves. No momento da reportagem, ele passava por uma cirurgia para amputar um dos braços. Os meninos estão internados há um mês e ainda não há previsão de alta. As descargas ocorrem com frequência no estado porque estamos em uma zona de convergência, em uma área conhecida como corredor, no qual encontra a nebulosidade da Amazônia e com frentes frias da Bolívia e do Polo Sul. Em nenhum país do mundo acontecem mais descargas elétricas do que aqui no Brasil. São quase 60 milhões de ocorrências por ano. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os dados do INPE mostram ainda que a maioria das vítimas é do sexo masculino com idades entre 20 e 39 anos e que 45 em cada 100 mortes acontecem no verão.